Quando eu tinha tudo que eu lhe dava tudo, fazia de tudo pra lhe conquistar Quando acabou tudo que eu faltei em tudo, aí nossa história começou a mudar Faltou pão na mesa, sabor na comida, calor na dormida, cama dividida e ela diferente Passei a ser visto como um inimigo, ela sem motivos brigava comigo e virou um inferno a vida da gente O telefone tocava direto, quando ela atendia, respondia sim Eu vou muito bem, como vai você? Não se esqueça de ligar pra mim Nem precisava conversar com ela, adotei na pele e a fresa dela Vem nos seus olhos, nossa, vou morrer De boca fechada, sem me dizer nada e me entregar a mala Me deixar chorado sozinho na sala, sem ter o direito de me defender O homem liso é uma folha seca que o vento carrega pra lá e pra cá A minha vida é um barco furado nas ondas raivosas ao Deus dará Nesse vendaval de desilusão, sou sobrevivente do mar da paixão O pirata louco distante do cais Sofrendo por quem não me dá direito, de lhe confessar que o meu maior defeito Não é ser pobre, é amar demais Sofrendo por quem não me dá direito, de lhe confessar que o meu maior defeito Não é ser pobre, é amar demais Sofrendo por quem não me dá direito, de lhe confessar que o meu maior defeito Não é ser pobre, é amar demais